Olá, amigos do China Brasil Futebol! Confira conosco agora os gols que foram destaque na 27ª rodada da Superliga da China, uma rodada de muitas definições em todas as partes importantes da tabela da competição. Jogando em casa, o EBA Fortune deu um passo significativo rumo à Champions League da Ásia 2018. No centésimo jogo de Aloysio Boi Bandido na Superliga da China, a equipe do técnico Pelegrini venceu o Jansu Sunim de Fábio Capello pelo placar de 3x2. O EBA saiu na frente com o gol do camaranês MB aos 40 minutos da primeira etapa. Após recuo mal feito por parte do time do Jansu, o EBA aproveitou, driblou o goleiro e sofreu o pênalti. A cobrança foi muito bem batida por Aloysio Boi Bandido, que marcou seu décimo segundo gol na Superliga da China 2017. O Boi Bandido disparou mais uma voadora neste que foi o seu centésimo jogo na competição. E logo no começo da segunda etapa, Pocciolaves desviu o cruzamento vindo da esquerda para marcar 3x0 para a equipe de Manuel Pelegrini. Aos 12 minutos da etapa final, Alex Teixeira em dois lances desconta para a equipe do Jansu Sunim. Aos 30 minutos da segunda etapa, com um belo chute de fora da área, o colombiano Roger Martínez faz o segundo gol da equipe de Fado Capelo. Contudo, a reação do Jansu Sunim parou por aí. Com a vitória, o EBA e o Fortune agora somam 49 pontos, consolida-se na terceira colocação, e aproveitando-se do empate de seus dois adversários diretos, o Tianjin Kuanjian e o Shandong Luneng, a equipe praiana agora tem 4 pontos de vantagem sobre a equipe do Kuanjian treinada por Fábio Cannavaro. Em partida emocionante disputada no Tianhe Stadium no Cantão, a equipe do Guangzhou Evergrande conquistou importantíssima vitória sobre o vice-lanterna a equipe do Yambian. Derrotando a equipe do Z2 pelo placar de 4x3 com gols 47 minutos da segunda etapa, a equipe de Filipão agora está a uma vitória em três jogos de confirmar o heptacampeonato chinês. O único gol brasileiro na partida foi marcada pelo atacante Muriki. Recebendo o passe de Ricardo Goulart, ele finalizou duas vezes para marcar o terceiro gol da equipe do Guangzhou Evergrande. E o sonho da Tríplice-Coroa ficou mais distante do Xangai Sipiga após empatar fora de casa contra o Liaoning por 3x3. A equipe do técnico português André Villasboas, que novamente estava suspenso e não pôde ficar no banco de reservas, tropeçou e viu a distância para o Evergrande aumentar de 4 para 6 pontos, faltando apenas 3 jogos para o fim da competição. Aos 28 minutos da primeira etapa, a Elkson aparou de cabeça o cruzamento pela direita para marcar o primeiro gol do Xangai Sipiga. Os outros dois gols da equipe de Xangai vieram do craque chinês Vuley, aos 40 parando o cruzamento da direita e depois marcando de cabeça, voando mais alto que todos os seus marcadores. E o brasileiro Renatinho foi decisivo na vitória do Guangzhou RF por 3x2 sobre o Renan Junaie. O primeiro gol saiu aos 12 da segunda etapa numa linda finalização de perna canhota. E a perna canhota afiada de Renatinho garantiu a vitória do Fule por 3x2, placar que ainda mantém vivas esperanças da equipe de Stoicovich conquistar uma vaga na Champions League da Ásia em 2018. A equipe, numa campanha histórica, ocupa a sexta colocação com 43 pontos ganhos. A maior e melhor cobertura da Superliga da China você acompanha só aqui no China Brasil Futebol. Acesse www.chinabrasilfutebol.com.br Um abraço! China Brasil Futebol, a plataforma de conteúdo especializada na liga chinesa. China Brasil Futebol.com.br